Bem, sabemos que a China não só proibiu as criptomoedas, como avidamente fiscaliza para que o uso delas não seja feita em seu território. Mas Hong Kong, que é uma cidade que fica na China, aparentemente quer contrariar totalmente o governo, tornando-se extremamente aberta para as criptomoedas. Vamos entender essa loucura. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Então vamos lá. Sabemos que a China é totalmente contra o Bitcoin, totalmente contra as criptomoedas. Eles constantemente realizam diversos tipos de fiscalização para impedir toda e qualquer atividade relacionada a Bitcoin e criptomoedas. Porém, Hong Kong, que é uma cidade que fica na China, decidiu, de acordo com informações do Bloomberg, contrariar os padrões chineses e voltar a ser uma cidade que é uma referência para o setor cripto, se abrindo totalmente para esse nicho. E talvez muita gente fique confuso porque a China é um país, emite leis federais. Hong Kong é um município, emite leis municipais. Como que uma lei municipal pode transgredir uma lei federal? E meus amigos, Hong Kong é, na verdade, uma colônia britânica. É uma colônia da Inglaterra no meio da China. Olha só que coisa doida, né? Isso daí, para dar certo, é bem improvável. E, basicamente, existem leis e determinações e uma espécie de acordo meio que forçado com a Inglaterra de que Hong Kong, ela age de forma independente da China. Então, olha só que interessante. Eu aprendi isso daí com o Roberto Pantoja. Ele, uma vez, foi para Hong Kong e ele achou maravilhoso Hong Kong. Uma coisa linda, maravilhosa, tudo excepcional. E, quando ele atravessou de Hong Kong para entrar efetivamente na China, ele teve um choque de cultura, um choque de realidade. A coisa, assim, a ponto dele ficar impressionado de como as coisas funcionam. Então, quem vai para Hong Kong e acha que visitou a China, esquece, sabe? Você visitou Hong Kong, se não visitou a China, aparentemente são coisas totalmente diferentes. E eu, particularmente, achava muito estranho. Por quê? Eu conhecia pessoas, não pessoalmente, mas através das redes sociais, que falavam que a China era maravilhosa e outras que falavam que lá era um horror. Daí eu falava assim, poxa, como que pode ser isso? Como que é cabível um lugar ser tão ruim e, ao mesmo tempo, ser tão bom? Eu pensava que seria uma diferença como o que existe aqui no Brasil. Tem alguns estados ou cidades, especificamente, que é mais perigoso de você andar na rua. Você não pode ir lá e andar com o celular na mão, enfim. E eu achava que era uma diferença como essa, mas não. É como se fossem exatamente dois países. Então, Hong Kong é como se fosse um outro país. Porém, aí que realmente, como diz minha mãe, a porca torce o rabo. A China, ela nunca foi muito feliz com essa história aí de ter uma cidade no meio da China que não obedece o padrão chinês. Ainda mais a China que tem um regime que, não vou saber falar as palavras corretamente, mas vamos só chamar de socialista, comunista, de esquerda, enfim. Não é o nosso objetivo aqui. Mas o tipo de cultura e o tipo de governo que existe na China é uma coisa totalmente contra a independência, né? Então, o que aconteceu? Quando veio a época aí do Coringa 18, toda aquela bagunça, aquele vucu-vucu, basicamente, eles aproveitaram a bagunça e a desordem para se fazer valer de, olha, nós estamos garantindo a segurança de todo mundo. É o que eu sempre falo para vocês, a boa e velha troca da segurança pela suposta liberdade, né? Ou a suposta segurança, na verdade, pela liberdade. Então, ó, vamos ficar em casa, todo mundo, até o ponto que as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Ou seja, ela perde a sua liberdade para ter uma falsa segurança. E a situação, pelo que é possível a gente entender, ela está um pouco tensa, porque criptomoeda é algo extremamente oposto a regimes totalitários, chamemos assim, né? E igual, por exemplo, um like é diferente de um dislike, né? Daí, de repente, se você está gostando desse vídeo e vai continuar assistindo ele, seria legal você dar um likezinho aí, sabe? Tem alguns canais que quando eu começo a assistir o vídeo da pessoa, a pessoa, dei play no vídeo, eu já vou lá e aperto o like. Poxa, eu gostaria tanto que você fizesse isso comigo também, me desse esse voto de confiança. Se eu não apertar o like, faça isso agora. Veja só, hoje o Estado, ele consegue ver quanto dinheiro você tem na conta, ele consegue bloquear o seu dinheiro, e em último caso, ele consegue até tirar dinheiro da sua conta. Claro que dependendo do país, dependendo de certas coisas, ele pode fazer isso de uma maneira mais fácil ou um pouco mais difícil, um pouco mais rápida ou um pouco mais devagar. Mas o Estado, efetivamente, consegue fazer isso. E em regimes similares aí, ou do Xing Ling, a coisa, digamos que, é mais rápido ainda. Tendo em vista, inclusive, que os bancos, eles são todos do Estado. Não existe uma empresa privada. E se existe, tem uma mão muito forte aí do Estado no meio do caminho. Já quando você tem criptomoedas, por exemplo, você simplesmente tem um ativo que o Estado não sabe o quanto você tem, ele muito menos pode bloquear, e menos ainda pode tirar da sua conta, da sua carteira. E várias corretoras, inclusive, elas eram sediadas em Hong Kong. Hong Kong realmente era, sim, um dos centros criptos do mundo. E muitas vezes, um chinês que tinha grana, ele queria investir, fazer sua própria empresa, enfim, ele não tinha muitos recursos jurídicos ou legais, enfim, para fazer isso na China. Então, ele fazia isso em Hong Kong. Era uma escapatória da galera. Então, várias corretoras eram sediadas lá, como, por exemplo, a FTX e a Binance, que está gradativamente sediando-se aqui no Brasil. Se é que é correto falar isso, me perdoe se for errado. Inclusive, o primeiro link que vai estar na descrição é o da Binance, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bem, no fim das contas, a grande questão que permeia nossos corações e mentes é a seguinte. A China nunca aceitou muito bem essa história aí de Hong Kong existir como uma cidade autônoma, uma cidade independente. Sempre foi meio que uma decepção gigantesca para o Estado, né? Então, o que os analistas, especialistas, entusiastas das criptomoedas estão observando e até os geopolíticos é o seguinte. Será que a China vai aceitar que isso daí seja feito lá em Hong Kong ou será que ela vai simplesmente, agora, sem desculpa nenhuma, tomar o controle de Hong Kong e já era? E eu digo isso por quê? Porque na época lá do Coringa 18, ela usou o Coringa 18 como justificativa para chutar, meter o pé, como que fala? Chutar o pau da barraca, é isso. E daí, e agora? Será que ela, o que será que ela vai usar como desculpa? Ou será que ela simplesmente vai deixar a coisa toda rolar? Coloca aí nos comentários. Então, muito obrigado aí por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.